Olá, meus alunos. Olá, minhas alunas de fitopatologia. Hoje eu vou falar sobre os principais gêneros de nematóides. Então, os principais nematóides fitoparasitas no Brasil. Então, nós temos esses principais aqui. Então, anguina tritice, são os nematóides das sementes, ele infecta o trigo. Dietilencus de psace, nematóide de bulbos. Ele afeta principalmente alho e cebola. Heterodera glicines, é o nematóide do cisto da soja. Ele também infecta o feijão e a ervilha. Meloidógeni, então o gênero meloidógeno são várias espécies, tá? E ele é o nematóide das galhas e ele infecta diversas culturas. Mesocriconema xenoplax, é o nematóide anelado. Ele afeta o pêssego, né? O pêssegueiro. Escutelonema, é o nematóide da casca preta. Ele infecta o inhame. O rotilenculus. Rotilenculus, isso mesmo. Riniformes, é o nematóide riniforme. Ele fica em formato de rim. Ele infecta o algodão e a soja. Pratilencus, né? Espécies de pratilencus, é o nematóide das lesões radiculares. Infecta diversas culturas. Tilenculus semipenetrans, nematóide dos cítricos. Radófilo similis, nematóide cavernícola da bananeira. Afelencoides bcei, é o nematóide da ponta branca do arroz, mas ele infecta outras plantas, tá? O morango, por exemplo, é um deles. E o bursafelencus cocophilus. É o nematóide do anel vermelho do coqueiro. E esse aqui é o nematóide de parte aérea, tá? Infecta as folhas de parte aérea. Não é de raiz. Então, dentro de todos aqueles, tá? Então, o mais importante é o meloidógeno, o heterodera, o pratilencus e o radófilos. Sendo que esse aqui também tem grande importância. Então, esses oito. Tilenculus, rotilenculus, ditilencus e afelencoides. Então, as principais culturas atacadas pelos nematóides, né? Então, estão a soja, o algodão, o café. Entre as fruteiras, a banana, os cítricos, o abacaxi, o coco, né? Pelo bursafelencus. E hortaliças. Praticamente todas, tá? Mas as principais, o tomate, o quiabo, cenoura, beterraba. Então, essas hortaliças aqui são muito afetadas pelo gênero meloidógeno. Então, meloidógeno afeta muito o tomate e o quiabo. Se a gente precisar buscar nematóide, você arranca uma planta de quiabo ou de tomate. No período chuvoso, que a gente vai encontrar nematóide meloidógeno lá. E ele é fácil de ver, porque ele é grande, né? As fêmeas são obesas e é de fácil visualização. E devido aos sintomas também, né? Que ele vai formar as galhas nas raízes. Então, os nematóides, né? São fitoparasitas, são parasitas obrigatórios. Eles se locomovem por movimento serbentino. E eles possuem quatro estágios, né? O juvenis e um estágio adulto. Então, primeiro vem o ovo. O J1 ocorre a primeira que diz dentro do ovo. Quem sai é o J2. Depois tem o J3, J4 e os adultos, tá? Então, o J é juvenil. E o ciclo de vida deles são curtos, tá? Então, eles podem parasitar diferentes partes da planta. Então, raízes, tubérculos, rizomas, bulbos, caules, folhas, flores e sementes. E, então, eles não possuem óleos. Mas eles possuem os receptores químicos. Que faz com que eles encontrem, né? As plantas. Então, as papilhas são receptores táteis ao redor da boca. E os anfídeos são receptores na parte anterior também do corpo. Que facilitam eles encontrar essa planta para que ocorra a penetração das plantas. Então, as condições para que ocorra o parasitismo. Então, nós temos o triângulo da doença para que ocorra a doença, né? Aqui no meio. Então, precisa ter um hospedeiro suscetivo, um patógeno virulento e o ambiente precisa estar favorável. No caso dos nematóides e de quase todos eles, então depende da temperatura, da umidade, pH e a aeração do solo. Então, a temperatura para os nematóides. A ideal é cerca de 15 a 30 graus Celsius, tá? Então, o que é bom para a planta é bom para os nematóides também. E a colonização? Então, nós temos os tipos de parasitismo. Então, os nematóides ectoparasitas são aqueles que penetram apenas estilete na planta. E fica todo o corpo do lado de fora. O exemplo é o chifre nemo e o longe dores. Eles são nematóides bem grandes, né? Compridos. Filiforme. E eles possuem o estilete bem comprido. Então, eles formam o sítio de alimentação aqui, tá? O endoparasita. Então, o endoparasita é o exemplo, esses dois aqui, o meloidógeno e o nacóbus. Então, eles penetram o corpo inteirinho dentro da planta e vai formar o sítio de alimentação no córtex aqui, ó. Então, a fêmea de meloidógeno, que ela vai colocar os seus ovos, né, exteriorizá-los no solo em uma matriz gelatinosa para que eles fiquem protegidos, tá? Esse aqui também é a mesma coisa. Então, ela é endoparasita sedentária. Então, ela induz o sítio de alimentação e ela fica lá a vida toda. O heterodera. O gênero heterodera e o globodera. Então, eles podem ser endoparasitas, o que predomina é endoparasita. Eles podem ficar totalmente dentro da raiz, igual o meloidógeno, ou eles podem ser semi-endoparasita. Aqui mostrando, né, metade do corpo de fora. Mas eles podem ficar, obedecer as duas formas, endoparasita e semi-endoparasita. Então, os semi-endoparasitas, né, são os que penetram, né, metade do corpo na planta e todos induzem o sítio de alimentação e eles ficam, né, metade do corpo do lado de fora, tá? Esse aqui também. Então, todos vão induzir o sítio de alimentação. Então, o gênero meloidógeno, né, é o mais importante de todos. Então, o ciclo de vida desse nematóide, desse gênero, é cerca de 24 a 35 dias. Pode ser um pouquinho menos, um pouquinho mais, tá? Por exemplo, de 21 dias até uns 45 dias, dependendo da temperatura e da umidade do solo, tá? Então, vamos ver o que que acontece aqui. Isso aqui é o ciclo de vida, tá? Então, vamos começar pelo ovo, né? Então, o ovo, aqui o ovo. Todos os dematóides, né, são ovíparos. Aqui o ovinho, aqui o estádio, né, J1. Aqui o estádio sofreu, é a primeira que diz e já está no estádio, né, juvenil J2 ou J2. Então, o J2, ele é infectivo. Então, ele vai perfurar a casquinha do ovo e vai sair, tá? Ele perfura com o estilete e sai. Então, o J2 é infectivo. Então, ele vai andar no solo até encontrar o estímulo para que ele penetre na raiz, através dos alfídeos, né, e das papilas. Ele vai penetrar na raiz, o J2. Vai formar o sítio de alimentação, aqui ele na raiz. Então, aqui no centro mostra a raiz, sem sintoma e com sintomas. Então, o sintoma das galhas na raiz. Mas vamos seguir aqui. Então, ele penetra na raiz com força direta, através do estilete, tá? E ele injeta enzimas e toxinas para facilitar a sua penetração. Então, aqui o J2. Aí, eles vão se diferenciar lá dentro da raiz em macho e fêmea, tá? Primeiro eles penetram e depois eles diferenciam em macho e fêmea. Todos com sítio de alimentação. Aí, sofre o tecdiz, J3, J4. Então, já está mais gordinho. A fêmea vai ficando gordinha. Só que o que acontece? O macho, ele abandona a raiz, tá? Ele abandona a raiz. O que vira macho, abandona e, consequentemente, ele vai morrer. Então, aqui uma fêmea no seu sítio de alimentação. E colocando seus ovos na matriz gelatinosa no solo. Então, aqui, ó. Uma fêmea para lá e outra para cá. Então, e ela induz um distúrbio hormonal também, tá? Então, essas células vão ocorrer a hipertrofia e a hiperplasia das células onde elas estão. E aí, vai formar o sintoma de gálias. Então, os sintomas e os sinais. Então, os sintomas e os sinais. Os sinais são o próprio patógeno, tá? A estrutura do patógeno. Então, aqui é uma fêmea, né? Bem gordinha, bem obesa. Então, elas possuem o dimorfismo sexual, né? Então, as fêmeas são obesas e os machos são o vermifor. Aqui, ó. Os próprios corpos do nematóide. Então, esses são sinais. E os sintomas aqui. Uma raiz cheinha, né? Do sintoma galha, tá? Aqui, né? Um sinal. Ou é um sintoma. O sintoma e o sinal é o próprio nematóide. Então, aqui, ó. Aqui as fêmeas. Aqui uma fêmea, né? Uma foto de microscopia eletrônica. E a matriz gelatinosa dela cheia de ovo aqui, ó. Exteriorizando pra fora. Aqui uma fêmea. Elas são mais ou menos do tamanho do grãozinho de arroz. Ou menorzinha, assim. Então, essa aqui é uma novinha, né? Viva. E se elas estiverem mais escuras, é porque elas já morreram, tá? Daqui uma fêmea de meloidógeno. Uma foto de microscopia eletrônica. Então, aqui um juvenil e um adulto, tá? Então, esse aqui é um adulto. E ele, aqui, ó. A cauda dele e o espículo, tá vendo? A gente vê direitinho. A gente consegue ver o estilete. Então, esse é um macho. E essa aqui é a fêmea, tá? Então, ocorre o dimorfismo sexual. Então, penetração. Então, aqui, essa foto de cima azulada mostra vários nematóides penetrando na mesma raiz. Aqui, ó, um J2 penetrando na raiz. E aqui, uns já no estado de J3 e J4, tá? Engordando aqui. Aqui mostra um fininho ainda, penetrando. E os outros já grandes dentro da raiz. Então, galhas e cenócito. Então, no sítio de alimentação deles, esse vermelho maior aqui, ó, é o nematóide. Então, eles formam células nutridoras, que é chamado de sítio de alimentação ou cenócito. Então, vai ocorrer o distúrbio hormonal por hiperplasia, tá? Então, as células vão ficar grandes. Então, vai ter células normais e células maiores, tá? Então, hiperplasia e hipertrofia, tá? Só hiperplasia, elas crescem em quantidade. E hiperplasia e hipertrofia. Hipertrofia, elas crescem em tamanho, tá? Então, elas aumentam em quantidade e em tamanho, que é a hipertrofia. Então, fica vários, então, isso vai formar a galha, tá? Essas células enormes e o próprio corpo do nematóide. Então, isso é que forma a galha, tá? Então, aqui, o próprio corpo do nematóide, grande, cheio de ovos e as células com hiperplasia e hipertrofia ao mesmo tempo. Então, muitas células de tamanho grande. Então, isso é que vai formar o sintoma da galha. Juntamente com o corpo da fêmea, tá? Então, novamente, galha e cenócito, sítio de alimentação, são células gigantes multinucleadas, tá? Então, muitos núcleos aqui, ó, células gigantes, tá? Aqui, ó, o corpo da fêmea dentro da raiz e o sítio que ela está se alimentando. Ó, aqui tem quatro células gigantes, mais outra que mostra aqui, cinco. E vocês estão vendo que tem muitos núcleos aqui. Aqui, outros núcleos aqui. Então, aqui, novamente, a célula e o sítio de alimentação dela, né? Uma fêmea e o sítio. Aqui, novamente, uma fêmea com o sítio de alimentação aqui acima do cursor. Aqui tinha outra fêmea que estourou e já está colocando a matriz gelatinosa com muitos ovos. Então, pode ter, cada fêmea de meloidógeno pode colocar entre 400 e 500 ovos. Então, o ciclo de mais ou menos de 24 a 35 dias. O sítio de alimentação, né? Que ocorre por hiperplasia e hipertrofia dos tecidos, né? Das células e dos tecidos. Aqui, ó, exemplo. A fêmea, né? Bem gordinha. E o sítio de alimentação. Aqui, o sítio de alimentação acima. Ó, células, né? Grandes, gigantes. Então, é um corte, né? Que foi feito para tirar a foto. Então, mostra fêmeas, fêmeas e os sítios de alimentação delas. Então, essa região toda vai crescer. Devido às células e os tecidos em hiperplasia e hipertrofia, tá? Então, fica grande junto com o corpo da fêmea. Aqui, né? Mais ampliada que uma fêmea. Aqui, ó, aqui a cabecinha dela. E as células multinucleadas, que são o sítio de alimentação delas. Então, o meloidógeno, elas são endoparasitas sedentárias. Ela não sai do lugar. Por isso que elas induzem o sítio de alimentação. Então, endoparasitas sedentárias. Elas vão causar manchas em reboleiras. As plantas vão ficar pequenas e amareladas. E esse gênero meloidógeno, eles vão parasitar uma ampla variedade de plantas. Por exemplo, tomate, pimentão, berinjela, tabaco, soja, erva mate, olivas, café, milho, batata, cana-de-açúcar, cenoura, algodão. E esse dimorfismo sexual é muito acentuado. Então, as fêmeas muito obesas. Esse outro slide aqui mostra os ovos e o J2. Então, quem sai do ovo é o J2. E aqui, a raiz de cenoura, que fica totalmente deformada, fica parecendo uns dedos. Porque ocorre o distúrbio hormonal e a planta fica meio doidinha. Então, em vez de produzir só uma raiz, ela produziu várias raízes lá na ponta, tá? Novamente, então, a fêmea. Então, esse aqui é o sinal, né? Que é a fêmea. De 400 a 500 ovos. Os sintomas. E os sinais. Então, aqui é o sinal. Ou seja, a própria, o corpo da fêmea. Aqui mostra outro corpo. Então, o nematóide das galhas infecta várias culturas. Principalmente algodão, feijão, soja, milho. Endoparasitas sedentários. Causam manchas em reboleiras. As plantas ficam pequenas e amareladas. As folhas ficam carijô. Tá? Ou meio machadinhas. Então, eles formam raças fisiológicas, tá? Então, por exemplo, o meloidógeno incógnita, ele forma quatro raças. E para saber, a gente precisa inocular em diferenciadoras. Então, as diferenciadoras são plantas de algodão, de fumo, pimentão, melancia, amendoim e tomate. Então, por exemplo, a raça 1, ela infecta o pimentão, a melancia e o tomate. Então, a gente vê o que que infecta. A raça 4, ela infecta o algodão, o fumo, o pimentão, a melancia, o tomate. Mas ela não infecta o amendoim. Então, dependendo do que ela infecta, que vai formar a raça. Então, tem o meloidógeno arenário e o chavônico. Então, o genoma delas e a reprodução. Então, eles se reproduzem, eu mostrei na outra aula, por anfimixia, que é a reprodução cruzada. Por partenogênese mitótica obrigatória, que vai ocorrer a divisão dos óscitos. Partenogênese mitótica facultativa ocorre a partenogênese meiótica. E um exemplo do meloidógeno incógnito aqui, por isso que o nome dele é incógnito. Ele pode ser diploide ou triploide, tá? Ou as duas coisas, uma ou outra. E no diploide, ele pode ter de 32 a 36 cromossomos. E o triploide vai variar de 40 a 46 trios de cromossomos. O diploide vai ter dois pares, vai ter dois, né? O parre, e aqui vai ter três dentro de cada célula, tá? Triploide. Então, o genoma dos nematóides são muito complexos, tá? Então, meloidógeno incógnito, a maioria são triploides, 3N, com 40 a 46 cromossomos. Reproduzem por partenogênese mitótica, né? Mitose. Então, as fêmeas não precisam dos machos. Ocorre uma rápida colonização e adaptação do ambiente a ambientes desfavoráveis. E eles possuem, né, alta variabilidade genética, tanto que produzem quatro raças, igual eu já mostrei no slide anterior. Então, partenogênese mitótica. Então, não ocorre formação do gameta feminino. Então, ocorrem mitoses sucessivas. E os machos são inexistentes ou raros, tá? Não incógnita. Muitas fêmeas causando muitas galhas em diversas culturas. Então, aqui o corpo da fêmea. Uma fêmea, né, com muitos ovos e o corpinho dela é bem gordinho. Então, elas produzem ovos sem precisar de machos que as fecundem. Então, reprodução por partenogênese mitótica. Então, esse ovo, né, uma fêmea vai eclodir ou então colocar os ovos lá no solo, na matriz gelatinosa. Vai ocorrer o AECDIS, o J2. Ele vai sair, vai migrar. Esses nematóides vão migrar. E vai ocorrer infecção. Ele vai penetrar na raiz. Através, ele vai sentir os resultados radiculares, tá? E vai reconhecer e suspender. Então, aquele que ele gosta, ele vai penetrar e se alimentar e formar o sítio de alimentação. Mas, para que isso ocorra, o ambiente precisa estar favorável. Então, temperatura e umidade, né, principalmente. E a presença da planta suscetível, tá? Que um dos principais controles é planta resistente. Mas é difícil, né? Porque toda planta possui muitas raízes e eles vão querer penetrar. Então, um exemplo aqui, meloidógena incógnita e javânica em cenoura. Tá? Então, a raiz, né, que é a parte comestível e como que ela fica. Então, não fica, para comercialização, a gente não vai querer comprar uma cenoura desse formato. Aqui, então, formando, né, os dedos aqui, ó, bolhas. Então, não fica bom para comercialização. Vai perder a qualidade do produto. Então, aqui em tomate, folha de tomate, tá? Com, ela está com a coloração, para visualizar com facilidade. Uma raiz com sintomas de galha e uma raiz sadia, tá? Então, aqui em quiabo. Então, quiabo é altamente suscetível, né, tomate e quiabo. Então, eles viraram a raiz para cima aqui, ó. Muitas, muitas galhas. Aqui, em beterraba, então, ocorre, né, principalmente em reboleira. E aqui, ó, os sintomas em beterraba. Aí, ó, nas raízes menores. Então, também não tem como comercializar uma beterraba com esses sintomas aí. Então, o gênero é terodera, tá? Ele infecta a soja, outras culturas também, mas principalmente a soja, o feijão, a ervilha. Então, o ciclo dele é cerca de 24 a 30 dias. Ele é bem parecido com o meloidógeno, tá? Então, vamos pegar aqui um ovo, né, o cisto, contendo, né, ou uma fêmea, o corpo da fêmea que virou o cisto, tá? Aqui, ele é cheio de ovo. E os que estão aqui é o J2, então, eles vão sair. O estado J2, né, já sofreu a que diz, e já vai sair de dentro do ovo, tá? Então, vários, cerca de 100 por fêmea. Então, aqui o J2 é infectivo e ele vai penetrar na raiz, tá? E vai formar o sítio de alimentação. Então, ele pode ser semi-endoparasita ou endoparasita, né, sedentário, tá? Então, vai penetrar. Então, também possui o dimorfismo sexual, as fêmeas obesas e o macho vermifor. Ó, a fêmea de heterodera possui dois ovários, os machos não possuem bursa. Então, eles formam o sítio de alimentação e faz diferenciar também em macho ou fêmea. Então, essa aqui fêmea, sinalzinho de Vênus, e o símbolo de macho aqui, o macho. Vai sofrer as equidizes, né, vai passar por J3, J4, e vão se transformar em adultos. Então, aqui no hematóides adultos, a fêmea e o macho filiforme. E o macho vai abandonar a raiz, tá? A fêmea começa a postura. Então, a fêmea vai começar a postura, aqui o sítio de alimentação dela, e o macho vai abandonar a raiz. E ele vai morrer, né? Então, aqui a fêmea, então ela testa aqui, estão mostrando ela com o sítio de alimentação, e metade dela, né, então o sêmio é do parasita, mas pode ser do parasita, que é a maioria. Colocando os ovos também numa massa gelatinosa, tá? Pode, coloca também. Ou então, os ovos ficam confinados aqui e vai virar um cisto. Eu vou mostrar os sintomas agora aí. Então, os sintomas no campo. Então, os sintomas são vistos em reboleiras. Aqui um campo, tá? De soja. Então, onde tá bem amarelinho aqui, mais claro, é porque são as reboleiras. Então, isso aqui é um campo altamente infestado de heterodera glicina. Aqui, ó, essa parte aqui, né, reboleira. Aqui é a parte mais amarelada, né, reboleira. E aqui, um local melhor e um local aqui, ó, em reboleira também, muito infectado. Então, aqui o nematóide, o corpo dele. Aqui o corpo dele totalmente dentro da raiz, né, o J2, aqui um J3, mais ou menos. E aqui uma fêmea adulta, tá? E aqui uma fêmea com muitos ovos. O corpo dela, né, quebrou e dentro tem muitos ovos. Até cerca de 100, nesse gênero heterodera. Então, ele infecta a soja, mas ele não infecta o algodão. Então, o algodão é um bom, uma boa cultura para fazer rotação se o solo estiver infectado com o heterodera. Então, se plantou soja, tem muito, né, heterodera? Então, planta o algodão no local, tá? Ou então, planta uma graninha, tá? Então, reboleiras. Aqui, ó, uma reboleira muito nígida. É as plantas cloróticas, tá? Amarelinha, pequenininha, pequenas. Aqui, então, essas mais clarinhas são as fêmeas ainda vivas. Essas que estão bem escuras aqui, elas já morreram, tá? Então, já estão mortas. Aqui, uma fêmea, né, só com metade do corpo introduzido na raiz. E aqui, uma raiz com muitas fêmeas. A gente consegue ver elas nitidamente. Então, ela, a forma de alimentação, ela forma o sincício, que é uma única célula gigante, uninucleado. Então, só com núcleo, na região vascular da raiz. Então, da único núcleo. Então, as fêmeas endoparasitas sedentárias, induz do sítio de alimentação e os machos não se alimentam. Então, os machos vão morrer, tá? Então, o cisto, o nematóide dos cistos. Então, o cisto é o quê? É o próprio corpo da fêmea, tá? Que quando está escuro, já virou o cisto. E os ovos estão confinados aí dentro. Então, afeta o feijão, a soja, a ervilha. Eles podem ser endoparasitas, ectoparasitas ou endoparasitas sedentárias. O endoparasita predomina, tá? E soja é altamente suscetível, né? A soja é altamente suscetível. Nanismo amarelo da soja. Então, a doença chama nanismo amarelo da soja. Então, as plantas ficam amarelas e pequenininhas, tá? Então, é nanismo amarelo da soja. Igual esse aqui, ó. Então, nanismo amarelo da soja. Bem amarelinha, pequeno, e as plantas cloróticas, e essas plantas, né, vão morrer. Então, as plantas ficam com o pote reduzido, com clorose, reduz o número de vagens. E o sintoma na parte aérea também pode não se manifestar, tá? Se o ataque não for tão intenso. Aqui as fêmeas vivas, e uma fêmea morta, e uma fêmea que estourou, que liberou os ovos. E vocês estão vendo que tem os nematóides J2 aí também. Então, tem ovos e o nematóide J2 aqui. Então, os cistos, aqui é uma raiz com muitos cistos, tá? Isso aqui é foto da embrapa soja. Se vocês entrarem na embrapa soja, vocês vão ver, tá? Sobre os nematóides e outras doenças também que infectam a soja. J2 penetra a raiz, então, ele na raiz, um de cá e o outro daqui. Vários J2 dentro da raiz, tá? Infecção em soja. Ele no ovo, J2 dentro do ovo. Aí, ó, o estilete, a gente consegue ver o estilete no ovo. E a fêmea com muitos ovos. Novamente, essa foto já ficou repetida nesse slide aqui também. É, então, fêmea viva. Então, essas branquinhas são as fêmeas vivas. E elas é bem molinhas, tá? Se a gente pegar, ela é molinha essa aqui. Agora, essa aqui já é dura e melanizada. Fêmea morta. Então, a fêmea morta é que vai virar o cisto. Aqui mostrou eles pequenininhos que dá pra gente ver, tá? Aqui na unha da pessoa que tirou a foto. Então, as escurinhas são os cistos, que é a fêmea, o corpo da fêmea morta. Então, cada fêmea coloca em média 100 ovos. Então, isso é chamado de cisto. E aqui tem os ovos, vários ovos. E já um J2 que já eclodiu do ovo aqui, ó. Na verdade, são dois J2. Tem um aqui e outro aqui. Isso aqui é uma foto de microscópia eletrônica, mostrando o heterodéliclicínis, tá? Então, vem as estrias, o campo lateral, ó, bem definido, e o ovo. Então, aqui, esse aqui tá no formato de seme endoparasita, só metade do corpo. A fêmea. Ah, esse aqui eu já mostrei. Então, os genes de virulência alteram o metabolismo e o desenvolvimento da planta hospedeira, tá? Ele forma 16 raças. Então, o heterodélicínis forma 16 raças. Então, as raças no Brasil, onde mais tem, então, no Tocantins, a raça 1 predomina. Aqui no Mato Grosso, como, né, planta muita soja, como tá, né, infestado com várias raças. No Goiás, Mato Grosso. Então, em todas essas regiões sul e sudeste do Brasil, tá? Tem muito, o estado do Pará. Não, o Pará é esse aqui. Então, muitas raças, tá? Distribuídas no Brasil. Então, o controle, tá, gente? De heterodélicínis. Então, o controle é realizado através de uso de cultivares resistentes e de rotação de cultura, tá? Então, como ele não afeta o algodão e as gramíneas, então, fazer uma rotação de cultura com gramíneas ou com o algodão, porque não afeta o algodão. Tá, estamos com meia hora de vídeo. Eu vou falar mais um gênero, daí eu paro. Então, o gênero Pratilencos. Então, o Pratilencos é um endoparasita migrador, é o nematóide das lesões radiculares. Ele é aquele nematóide pequenininho, tá? O ciclo varia de 21 a 30 dias. Cada fêmea coloca cerca de 70 a 80 ovos por cada fêmea. Então, nesse aqui, não é só o J2 que é infectivo. Então, todos os estádios são infectivos. O J2, J3, J4 e os adultos macho e fêmea, tá? Todos. Então, eles são o formato vermiforme para o macho e para a fêmea. Então, a fêmea adulta, os dois adultos, a fêmea, né, mostrando o ovário e o macho. Então, todos são infectivos nas plantas. Então, eles vão causar as lesões radiculares. Então, eles penetram, penetração direta, tá? E eles migram. Então, são endoparasitas migradores. Eles penetram na raiz e quando as raízes já estão em necrose, eles vão abandonar a raiz e procurar outra raiz nova, tá? Então, eles vão formando várias lesões nas raízes. E a planta vai ficando, né, raquítica, porque está afetando a passagem de águas e nutrientes e a planta vai perder, né, em nutrientes devido a esse metabolismo dela tentar conter esses nematóides. Então, ela vai ficar raquítica, amarelada. Então, são os nematóides das lesões radiculares, infectam o algodão, arroz, milho, soja e sorbo. E outros também, tá? Esses são os principais. Então, endoparasitas migradores. As plantas ficam subdesenvolvidas, porém, continuam verdes. As raízes ficam escurecidas. Então, vai ocorrer a necrose e o apodrecimento da raiz. Então, se a planta já está em apodrecimento, eles já vão abandonar aquela raiz e vão procurar uma raiz sadia. Então, eles injetam, né, secreções esofagianas que destroem as células das plantas. E pode ocorrer vários ciclos de vida, né, no interior da raiz. Então, o parasitismo leva a necrose da raiz, seguida de apodrecimento pelo ataque de outros micro-organismos, como fungos e bactérias de solo. Então, vai ficar junto o nematóide, fungos e bactérias e vai ocorrer a necrose da raiz. E eles vão abandonar a raiz, né, em apodrecimento e migrar em busca de raiz sadia. Sintomas também em reboleiras, tá? Aqui os sintomas. Então, pratilencos brachiorus em soja. Aqui as plantas amareladas, tá? E em reboleira. Aqui nas raízes, as raízes necrose, tá vendo? Tudo escurinha, escura aqui. Essa aqui toda pretinha. Aqui também essa bem preta. E o nematóide, ele é pequenininho, tá? Ele é pequeno. Então, pratilencos, sendo parasita migrador. As principais deles é o pratilencos brachiorus, é o principal. Depois tem o zeia. É o cofe, né, que ataca o café. Pratilencos penetrans, pratilencos vulgos. E o principal problema do pratilencos é na cultura da soja, tá? Eu farei outro vídeo pra não ficar vídeos muito grande, tá? Bom estudo para todos.